O versículo 1º tem tudo a ver conosco com essa leite. Tudo a ver. Os que já acharam que a dor desse que se pede, que ele ensinou algumas palavras. Às vezes eu perguntaram, pastor, por que a dor desse que fornei a palavra que ele cai no pé? Então, o Senhor nos diz a Ezequiel, que o Filho do homem põe e te impede, que ele fala aí pra ti. Esse é o motivo de Deus. Ele pode conseguir a palavra de Deus, que eles que estarem sabendo, que o Filho do homem pede pra ti. Ele acervou o exército, sabe, eu mesmo não servia, mas eu não acompanhei os seus filhos. Ele acervia, o sargento, o capitão, o general vai falar, todos são. E aqui o general, todos os generais saíram, que é o Senhor Jesus. Não é rei dos reis? 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 Essa palavra tem a ver conosco com a nossa noite. Todos acharam? Amém. Então vamos lá. Moura-nos, Moura-nos, Coisas imóveis, que pela compaixão de Deus, que apresentei nos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto, racional. Amém. 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 O que essa palavra quer dizer para a nossa noite? Amém. Amém. Eu vou traduzir bem fácil, isso que não é bem, bem prazer, mesmo, para nós falarmos sobre a vida. O apóstolo Paulo disse aqui, peço por favor, irmãos, que pelo amor de Deus, que se apresentei para o sacrifício, para cultuar, se apresentei, estais aqui, não por estar, mas estais aqui verdadeiramente com o objetivo de cultuar o Senhor. E fazer uma coisa agradável. Alguém gosta de receber um presente? Eu vou falar bem português, por exemplo, bem fuleiro, bem chupo, bem mal feito. Alguém gosta aqui? E por que muitas vezes, quando nós viemos para a casa do Senhor, damos o nosso pior paraíso? O que eu estou falando, irmão, não é financeiro não, tá? Não é financeiro não. Quando viemos para a casa do Senhor, muitas vezes, estamos aqui, o famoso crente girafa. corpo na igreja, mas a cabeça lá no corpo, lá no corpo. Vai acabar com o meu deus de memória, eu cheguei em casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ai meu marido é assim, a minha esposa é assim, eu tenho que fazer isso para os meus filhos. E desculpe, quem não gostar, quem não gostar, fica sozinho, não, mas se temos o compromisso de estarmos na casa do Senhor, é para a casa do nosso melhor. Se for para mim, vindo para a igreja, eu não me senti bem espiritualmente, comigo mesmo, porque eu não quero ficar. Eu não vou dar o meu melhor. E Paulo diz aqui, ó, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional, é um culto dirigido ao Senhor com sabedoria, com reverência, com amor. Então, irmãos, isso que são os meus filhos. Queremos muito ganhar, mas dado o nosso melhor para o Senhor, somos, somos egoístas. Queremos que Deus nos dê o melhor, mas nós nunca damos muito prazer para o nosso feijão para Deus. Então, quando se fala em culto racional, irmãos, é o que nós estamos fazendo aqui esta noite. Eu creio que a maioria está fazendo. O coração, corpo, alma e espírito voltado ao Senhor. Irmãos, não importa os cultos, não importa os poderes, se estamos aqui na casa do Senhor nesta noite, com este propósito, com o apóstolo Paul diz, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional, feito com sabedoria, comediência ao Senhor, sairemos daqui abençoados. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Porque, irmãos, Deus nos volta, segundo os nossos expósitos, segundo as nossas mentiras. estamos aqui. Então, nesta noite, o seu culto, não seja para agradar o pastor ou a pastora, os funcionários. Não gostei do culto. Vou deixar bem claro aqui uma coisa. Leve com ignorância quem quiser. O culto não está sendo oferecido a mim, nem a você, nem ao pastor. Está sendo oferecido a Deus. Aleluia, genericamente Glória a Deus. está sendo oferecido a Deus. E se você está aqui, nesta noite, querendo confundir a agrade Obrigado.